Deve ser porque meu poder é uma constelação Com os olhos vendas, eu vejo o MSIEDA Me chamam de debochar Deve ser porque meu poder é uma constelação Nasci com o poder dos seis olhos Tão poderoso e tão novo Mas nem tudo é defeito Todos me queriam morto Mas aquela coisa se não consegue nem tentar Chegou alguém que esse mundo desequilibrou Se você não sabe, sou aquele que apenas É o mais forte do mundo, certo? Agora vai entender Eu quero vencer e me trocar Depois eu desfrigo como isso funciona Azul e vermelho é roxo desse universo todo Pego tudo que eu vi e te boto pra viajar Tirei a venda, passas do almeiro, é o tal que eu jogo Imensurado, vejo como é ler, mas vazio Tato, gojo Forma modesto de plano Esquece que é baixa cortina Mas porque os humanos Não devem saber que o jujuto se existe? Vem de Caim e Tamburgué Se nós temos tanto poder Tenho algo pra falar Su gurugué Cê sabe que Cê sabe que é muito chato Tem que cuidar deles Nós somos fortes pra caralho Razão é receber descontar a garota portada Não importa demais Dois grupos esperam por você Confir nas fatais Oh, 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 então cala com a gente Que mais gente, eu procuro te matar Vários inimigos pela minha frente Mó, oh, 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 ninguém vai me tocar Eu não desativo seis olhos, pois algo vai acontecer Mas relaxa, segura o gueto, ninguém vai me vencer Embalado, o que acabou de acontecer De a pena eu lembro muito os nomes Eu me empalado, eu me empalado Cê não é pequeno de amaldiçoada Tem algo muito errado com esse cara Minha vista tá cansada, isso é bem bom Essa eu não esperava, será que cê me ouvirão? Energia reversa, o teatro voltou Devia ter arrancado em minha cabeça Tô de volta, tô de fujim, guru Se você não for, tenta agora me vença Você conhece meus poderes Mas será que cê conhece todos eles? Conhece o muguei, o azul também Vermelho, então só vem Eu falo que conheço todos, mas pelo bisu cê não conhece o ouro Juntando o azul e o vermelho Formando o vaso e o roxão Tô de morto, rico, morto Gueto que tá matando eles Estou feliz e se comemorando Que eu necessitarei em usar meus poderes Um ano se passar, desde esse incidente Eu vejo meu amigo Gueto, tão distante de mim Eu devo matar esses primatas, pois assim acaba o mal Mano, os que são responsáveis por gerar as condições É um prazer, me ego me, então só confie em mim E fica forte, por favor Foi o caminho que escolhi Acreditando que há por vir Mudar de baixo pra cima O mal não existia Na cidade de Chibuia Vitão por mim O centro da barreira O que fazem aqui? Limitando pra não matar se fez Mesmo assim, acho que vão conseguir Derrota aquele que é o mais forte do mundo CX uma gata no Mookay Menos um Quem eu sei, será que é muito arriscado? Mas se pouco tempo for Por 0.2 segundos Muriakusha Com essa figura É apenas um segundo, eu sou eliminado Vocês não são vários, vocês não são vários Mas o que planejou fazer? Um ano, que é seu jeito, se não é você All right, vou tentar o que quiser O aluno fica parado, dia 31 de outubro Só for o quarto, quase é lado Eu quero ver você me tocar Depois eu te vi, eu vou me solucionar Azul e vermelho é roxo, eu deixo o universo Pego tudo o que eu fiz e boto pra viajar Tirei a venda, base aos domésticos É o tapetador E mesurado, verde com ele, mais vazio Sato Gostou 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 Gostou